Dama Triste Por que é que a tristeza insiste E não deixo o teu olhar Ai, quem me dera Ai, quem me dera ser Deus Para tirar dos olhos teus A marca desse desgosto Ai, quem me dera Quem me dera ser o sol Para que a luz do arrebão Desce alegria ao teu rosto Dama Triste Por que és triste Por que é que em ti não existe Um sorriso a cintilar Dama Triste Por que é que a tristeza insiste E não deixo o teu olhar Ai, quem me dera Quem me dera ser a lua Para andar de rua em rua A beijá-la de luar Ai, quem me dera Quem me dera ser a graça Para ouvir quando ela passa A graça em ti a canta Dama Triste Por que és triste Dama Triste Por que é que a tristeza insiste E não deixo o teu olhar Dama Triste Dama Triste Dama Triste Dama Triste Dama Triste Dama Triste Dama Triste